O frio e as baixas temperaturas chegaram e junto trouxeram o aumento de doenças respiratórias tão comuns nesta época do ano. As crianças estão sendo as mais afetadas nessa história. Agora em época de aula, vindo o vírus da influenza, o que tem para impedir que esse vírus circule? Se as crianças, por exemplo, estão todas suscetíveis, quase esse vírus não circulou nos últimos dois anos. E por cima, a taxa de cobertura vacinal nas crianças está muito baixa, está chegando a 20%. Então esse vírus vai encontrar um monte de gente suscetível e vai ter uma explosão no número de casos. E o reflexo é sentido principalmente nas unidades de pronto atendimento. A gente não deve deixar de lado o uso de máscara, especialmente em situações de ambiente fechado, com muita gente. Então tem que se ter cuidado. Eu diria que pessoas com maior vulnerabilidade, idosos, pessoas com condições mórbidas, que elas têm que, inclusive, usar a máscara, continuar usando máscara, continuar com a higienização das mãos, especialmente quem está doente, manter um distanciamento social, evitar de passar essa doença para outras pessoas. Então são medidas preventivas que estão valendo. Então, vamos trabalhar com o wi-fi. Então... Então, vamos à época de cima onde podemos...